O cara vai girar velho, não tem ninguém. Mas vamos ter que jogar outro retake no eco dos caras. Eco não, né? Meia compra. Vai tentar passar pela areia, já tem domínio aqui da região do ponto B, pela equipe da Estelar e o plant da Spike vai rolar? Mas, cara, esse é um tipo de round que, mano, a leitura da do Olimpon foi muito ruim, mano. Não dá pra você givar tanto do rolê assim, tá ligado? Pra entender que é a vó, joga uns 5x5. Mas, mano, vocês irem no máximo se rolou umas paradas ali dos times, tipo assim, nesse round de quebra? Não pode estar com o NHP, pô! Não pode estar com o NHP, pô! Amigo, vamos já? Não pode fazer isso, cara. Pô, mano. Mano, não pode jogar com o NHP, pô, cara. A pala matou, pegou o ult e ainda ganhou o rock. Foda, mano. Foda. Vai conseguir guardar isso, cara. Vai pra finalizar o chase. Pode não dizer que é nada de novo sob o sol, galera? Tá, ó, acabou. Ah, mano, é um... Tipo assim, é algo que aconteceu com o Olimpo em alguns jogos do início do campeonato, velho. Tirando aqueles tempos que eles tomaram depois da Riddleways. Tiveram os jogos e foi isso, mano. Foi tipo mapas de 3x11, 3x10, cara. Tipo assim, fazer só dois rounds na defesa... É... É pouco, né? Uma coisa que eu senti muita falta na defesa do Olimpo, cara. É bater, bater pátio, mano. O Olimpo não bateu o pátio. O pátio tem um round e eles conseguiram fazer as agressividades, tá ligado? Tá ligado? Tá ligado. Pátio tem um nodo. Pátio tem um ponto de arca punido, tá com 60 de vida ali o chase, 55 no golpe. Mas sabe uma parada também, mano? É que foda, né? Será que ele não podia devolver uma paranoia aí não? Cara, a primeira bala foi uma vitória sonora, né? Uma vitória boa, cara. Tava com 3 e 11, mas foi bem jogada, né? Bem recuperado de ataque e tal. Ele foi bem jogado mesmo. O Plex tomou um pulo. De novo dessa posição, Xiong. De novo, no mesmo lugar. Se eu morrer a sétima vez, ele vai entender. Se eu morrer a sétima vez, ele vai entender. De novo, no mesmo lugar, ele vai entender que foi pro jogo da linha. Ai, fodeu, véi. Tá bom. Mano, jogamos bem, véi. Foi um jogo apertado. 3 e 11, 3 e 10, 3 e 10, mano. Mas... Infelizmente, o Olympus tá nesse momento que não é só jogar bem. Precisa vencer. Faz parte, véi. Jogamos bem. Ó o bar, abriu, cara. O Paulo deitou, o Pala abriu. Vai vir todo mundo na facada. Tá brincadeira. Nossa, mano. Aí foi duro demais. Puta, puta. Não, tem que ganhar as duas e agora torcer pra um desempate absurdo. Ah, o jogo foi tão bom, mano. Começou no meio primeiro mapa. Mas tô gostando do que eu tô vendo por parte de cá. Não, o Pala é muito bom, mano. Ele terminou 82 barra 47. Ele é muito bom, mano. O salt, se eu não me engano, passou as estatísticas aí. O Pala é top 1 de quase tudo do campeonato. Ele é top 1 first kill, top 1 ACS, top 1 rating, top 1 tudo. E acho que esse Olímpico, porque eles tiveram uma pedaça assiste na mão, né? Eles poderiam ter fechado em um 2 a 0. E começou uma Lotus muito... É brincadeira, mano. E acaba tomando muitos saltos na sequência. Mano, foi jogo jogado. Foi da hora, tipo, foi muito close. Cara, tiveram muitos rounds no detalhe. O que você acha que aconteceu? Tipo, teve 8 a 8 agora nesse mapa, mano. Que foi... O Ciduzord matou dois cegos ali de Paranáia. Foi os 60 que eu dei de... Esse é um round que tem que vir pra gente, sabe? Eu dei 60, a gente bangou. A Raze pulou certinho, o cara matou dois cegos. Era um 4x2 que a gente foi bonitinho, mas o round foi pros caras. Então custou esse. Aí teve o Echo, 10x10 que a gente teve também. São dois rounds que no final do mapa, assim, eles custam muito. Tipo, muito, muito. Tinha que ter vindo pra gente esses momentos. Ainda mais num 8x8, que os caras estavam com 4 rounds de sequência, né, mano? Não, 8x8 era nosso. A gente, o gosto perfeito do mapa, o round. Aí se o Duzord deu o spray fudido, cego, matou dois. Não, é, não existe, não existe. É que o Blow encurtou, né? O Blow pulou em cima dele. Aí ele viu o Blow, matou e continuou um pré-fire cego, assim, e cagou no de trás, né? Então, chega aí, Platão. Mano, é... Ah, assim tá bom, né? Tá de boa, né? Segundo mapa também, vocês recuperaram? Eles tinham começado bem, vocês recuperaram. Foi um 3x10 também. O que que rolou, você lembra? Vocês lembram o que que rolou no segundo mapa? Ah, rolou, rolou. Acho que a gente perdeu um round, mano, que tava 10x10, eu acho. A vantagem, não era? Alguma coisa assim? Não, eu voltei um round que eu avancei. Eu acho que não foi o último, não sei se foi o último. Eu avancei a garagem, matei o Gecko. Então, a gente tomou um split ainda. Ah, a gente tava com... Mano, a gente tava lendo muito bem o jogo, tá ligado? A gente sabia tudo que tava acontecendo. Vocês tavam jogando muito bem, mano. A defesa de guerra, abri 10x8. E aí, faltou eu também nesse mapa, né? Matei 5. Mas a gente tava bem, mano. A leitura tava boa, a gente tava entendendo que os caras tavam jogando. Só que faltou ali a calma. Igual nos outros mapas que a gente fechou, tá ligado? A gente teve a calma pra fechar o mapa. Na Ascid também, a gente fez uns rounds bonitos pra fechar. E na Ascid faltou isso. A gente tava 10x10, se não me engano. A gente tava comentando do... Agora, o último mapa. Do 8x8, né? O 8x8 tava com a x2, retake. A gente tomou, a gente já tá bem na economia. A gente perdeu o retake? Perdeu. O AP de Matos 2. E aí, você foi defusar, ele abriu o último. Ah, naquele de Alpe, né? Puta que pariu. Matou cego. Matou cego com... Matou cego. 80 de vida. Nossa, aí ia quebrar os caras, né? Você é louco. Por que esse Pala tá jogando também? Olha isso aqui, mano. O Pala ficou 82 barra 47, né? É louco. 317 de ACS. 317 de ACS. 1,41 de hate. Ele tá jogando muito, mano. Que isso. Olha, tipo, todo o jogo dele foi, tipo, mais de 300 de ACS. Você é louco. Foi muito avistoso. É, eu não vi que tinha a tentação que escapou, né? Tipo, escapou. Mais um. É. Mas desse, tipo, assim... Mas eu acho que a gente jogou bem. Mais preparado a gente tava, tá ligado? Os outros a gente não tava preparado, mano. Tipo... Ah, tipo assim... Eu sinto que tá cada vez mais perto de, mano, tá ligado? Voltar a ganhar de novo, tá ligado? Gosto de semana passada que foi o Spank. Mas, tipo, o time tá muito melhor do que tava no começo do campo. É outro time. É outro time. A gente treinando é outro time. Tipo, a vibe é outro time. A gente, é. Contamos tudo também. Tipo, assim, função, as paradas, tudo, tá ligado? Aham. Tipo, porra, descobrimos o blusinho de Delista, mano. Você é louco. O moleque tá amassando. Olha ele. Olha ele no de frente aqui, ó. Põe eu. Não. Ele quer roubar a tua vaga, mano. Se der pra trocar, já troca logo, mano. Mas aí vai ter que puxar a IGL. Vai ter que abrir a boca, né? Tá ferrado, velho. Aí tá ferrado. Tem que puxar, isso aí. É foda. Ó, a compzinha que vocês trouxeram na Sunset sem duelista. É algo recente de vocês, né? Vocês estavam jogando de rádio. Não, vai tempo. A gente tá treinando antes da Paper Hack jogar ainda. Que ele jogava com essa compa aí com a Sage. E, tipo assim, pelo que eu me lembro, a gente não perdeu nenhum treino com ela, tá ligado? Tipo, com times fortes. A gente tava jogando mó bem. Inclusive, ontem a gente treinou também contra a Ultimate Liquid. Foi um treino muito bom pra gente. Conseguiu resolver umas paradas. Só que não deu hoje, né? Ah, o nosso ataque é muito forte. A gente não conseguiu... A gente fez sete só de ataque? Ficou depois cinco. Normalmente, a gente faz os, tipo, nove, dez de ataque, tá ligado? Nossa, zero ou cinco. Cinco, ó. A gente faz nove e dez, tá ligado? Ah, sim. É, a maioria dos After Plants que eles estavam tentando fazer, não tava funcionando. Aquele de jogar pra... Tem round que a gente vai e volta, o moleque mata três. É. Aí, no pistol, na aça, a gente atira pra qualquer lado e mata três. Aí, pô... É, bota. Mano, de quem foi a cara de furar a parede da Viper? Não, era pra ter bangado. Não sei, o bloco que tava jogando. Aí, depois falou, ah, tinha que ter bangado. Ah, aquilo, ele tava... Ah, aquilo, ele tava... Falou, ah, o gol vai fazer a Disney e vai sair, aí você nem fez, tipo, todo mundo caiu. Aí depois, no chat, ah, tem que bangar, cara. Aí, velho, agora já morreu. Ah, velho, agora já morreu. Agora já morreu. Então, é round que... É roundzinho que... E não estava bem, né? Tipo assim, a gente pegou a First, o Gloozinho pegou a First. E eu lembro desse áudio ainda, eu falei assim, mano... Pegou a First, voltou. Aí, eu tenho que estar um cara, o outro, só a gente voltar e dizer cá, tá ligado? Porque a gente sabia que ia ter um cara que... Eu e o Ita ainda, eu e o Ita ainda, eu tava com o Ita. É, você tava no meio, você tinha... Tava no meio, o mapa tava controlado, tava tranquilo. Aí volta, aí teve problema lá de utility e a gente mamou. É, agora, como é que tá a situação? A TBK perdeu pra XLD hoje, no jogo simultâneo com vocês. 2x0, tá? 2x0, é. Aí a XLD... Não, a TBK tava ganhando de 10x1, primeiro. É, querido? E tomou virada. Virada. Aí, no segundo mapa, eles não fizeram mais 5 pontos. É, aí tomaram o estômago no segundo mapa. Então, a XLD foi a 3. Agora, vocês têm mais dois jogos, né? Se a gente ganhar, vai a 3 também. E aí tem uma série de desempate com os times que ficam em 3, né? É, tipo, a gente tem chance ainda. Tem, tem chance ainda. Por exemplo, eu acho que é a Legs, olha lá. Se a Legs perder tudo também. A Legs tá com 3 também. Ó, a TBK ficou com 3x4, a Legs 3x3. A Legs pode jogar hoje ainda, né? Agora, contra a Red. Contra a Red. O time da Red tá jogando bem, mano. Tá. E assim, a TBK, vocês... Semana que vem, vocês e a TBK. Eles são 3x4, a gente 1x6. Se vocês ganharem, eles ficam travados no 3. E aí, já é um confuso direto de desempate. Entendeu? Vem qual que é os outros jogos, David, o último. Da TBK? É. TBK pega a Red e o Olimpo. Tipo assim, se a gente sofre, a gente faz a nossa parte. É, jogo de 6 pontos agora, pô. E os caras perderem, a gente consegue passar ainda. E tem final, você tem que ganhar. A própria Galóris ainda tá em 3 e vai jogar com... Aí também vai jogar com co-op, né? Amanhã. Mas tem a Legacy, Stellar e ainda aqui. E a Legacy vai contra quem? O último, mano? A Legacy agora joga contra Red, Galóris e co-op. A Legacy vai ser difícil ficar no 3, mano. É, a Legacy vai... Aí o desempate, talvez, de vocês, com 3, seria com TBK e XLD. Aí ficaria um empate triplo, Olimpo, TBK e XLD. Aí tipo, XLD ganhou de TBK e de Olimpo, então talvez eles ficariam em 7. Mas será que é confronto direto ou mapas? Não sei. Ah, eu lembro que ano passado aconteceu isso. A parada é assim, ó. Primeiro é confronto direto. Tipo assim, sei lá, se a gente ganhou da TBK, a TBK ganhou da... Não, a XLD ganhou de vocês e da TBK. Então a XLD ficaria em 7. É, ficaria. Aí a oitava vaga ficaria em TBK e Olimpo. Aí o Olimpo teria ganhado da TBK. Ah, se for assim, aí vocês ficariam em o oitavo. Só que tipo, TBK e XLD não podem ganhar mais nenhum jogo e vocês têm que ganhar os dois. Primeiro é um jogo de 6 pontos agora, galera, semana que vem. Mas mano, parabéns pela evolução. Tipo, a Estelar é o segundo melhor time do campeonato, tá ligado? Eles estão jogando o maior bem. E eles têm o palo. E eles têm o melhor jogador do campo, mano. Olha os status do moleque. Mais 35 na série, se perder também... Olha isso, mano, 290. E eu vou ter que sair no palco do BLD também, que eu jogo na faca aí, mano. Tá mais 100, tá? O cara tá todo engraçadinho. Pegaram o polo na faca agora. Eu vou ficar aqui assistindo agora, né, a Legacy. Liberar vocês, né? É, não, pode ir. Fiquem tranquilos. A gente vai continuar assistindo. Qualquer coisa eu vou estar por aqui. Valeu. Semana que vem tem mais, gente.